Por exemplo, a gente está fazendo uma policlínica que é um hospital no litoral aqui do Rio Grande do Sul, é um hospital de 1.500 metros quadrados, é um hospital razoável. Nós estamos fazendo em seis meses. O que uma obra dessa levaria, sei lá, um ano e meio, se tudo der certo, porque você sabe que o que você põe no papel na construção, principalmente na construção feita em campo, hoje é um problema sério, a falta de mão de obra. Falta de mão de obra e a falta de mão de obra qualificada é um abismo que se vive aí, um apagão que se vive no Brasil, em outros lugares também, não é só no Brasil, que você acaba não conseguindo atender o prazo. Então, a gente tem, assim, é muito mais do que o dobro de velocidade. Então, fazem 25%, 30% do tempo que se levaria se tudo desse certo. Então, é muito, muito rápido. É, porque boa parte, eu estou dentro, né? Claro, quando eu levo o módulo para o campo, aí eu tenho o impacto do clima, mas dentro da fábrica eu não paro nunca, porque o clima não me afeta em nada. Então, nem a inundação aí do Rio Grande do Sul me afetou, porque eu consegui sair com módulos, módulos... Claro, algumas pessoas não conseguiam chegar na fábrica, tá? Mas, aos módulos, a gente produziu o normal e saíam por outras estradas aí e chegaram no seu destino.